Esse seminário acontece num momento muito particular e a minha participação como expositor aqui é para fazer a ponte para os debates políticos. A ponte entre o debate técnico e o debate político. Eu começo fazendo uma afirmação que é uma afirmação conclusiva. Olha, nós tínhamos uma estratégia para o setor de petróleo e gás no Brasil, oriunda da reforma constitucional de 1995 e da lei 9478 de 1997. Essa estratégia definiu o modelo de política pública, mantinha o monopólio da União no setor de petróleo e gás, mantinha a Petrobras como estatal, mas com ampla participação de minoritários, inclusive trabalhadores, 55 mil trabalhadores, compraram ações da Petrobras com dinheiro do centro do GTS, com governança corporativa, tendo que prestar contas à autoridade controladora do mercado de capitais no Brasil e no exterior. A Petrobras se internacionaliza, participa do mercado global de petróleo e gás, competindo de igual para igual e vencendo essa competição. A força da Petrobras foi fundamental para que as outras companhias acreditassem na fronteira brasileira, no setor de petróleo e gás e para que ocorreram. E essa estratégia, durante 10 anos, fez com que a produção de petróleo brasileira mais que dobrasse, que as reservas mais do que triplicassem, que os investimentos do setor saíssem de 4 bilhões de dólares para 40 bilhões de dólares. em 10 anos. E as receitas do setor público saem de 200 milhões de reais, em 97, para 25 bilhões de reais, 10 anos depois. O setor que hoje representa quase 50% da formação bruta de capital fixo em nosso país. O sucesso foi tão espetacular que, em 2007, no primeiro mandato do PT, eles mantiveram a estratégia, mudaram o sentido da gestão da Petrobras, mas mantiveram os leilões, porque deu tão certo que ninguém tinha coragem de mudar, até a descoberta do pré-sal. Em 2007, já no segundo mandato do ex-presidente Lula. E eles veem aí uma oportunidade para melhorar o Brasil, para enriquecer o Brasil, para fortalecer a Petrobras? Mas não. Para colocar uma saia justa política na oposição e fazer uma malandragem que colocasse para as pessoas uma campanha requentada de petróleo é nosso, para nos empurrar para uma posição que não é nossa, que nunca foi nossa. E que serviu para fazer com que o PT chegasse em 2010 com um discurso supostamente nacionalista, fanfarrão, triunfalista. E o preço, o Brasil pagou, está pagando e ainda vai pagar. Trata-se do maior erro de política econômica da história contemporânea da economia brasileira. Em 60 anos, desde a redemocratização no pós-guerra, nenhuma estratégia de política econômica trouxe tantos prejuízos ao país quanto a mudança da lei do petróleo e da estratégia do governo federal para o setor de petróleo e gás feita no apagar das luzes do segundo mandato do presidente Lula para dar um discurso à sua candidata que ninguém conhecia naquela época e encantonar a oposição supostamente numa sinuca de bico, tendo que parecer que não estava defendendo os interesses do país. Estamos aí, o preço está aí. A maioria dos deputados aqui da bancada do partido acompanhou, alguns participaram das comissões, Duarte Nogueira, João Meida. Eu fui de uma das comissões que examinou o processo que nós estamos chamando no livro de contra-reforma. Houve uma reforma em 97 e houve uma contra-reforma em 2007, que trouxe prejuízos a Petrobras, que desorganizou o setor de petróleo e gás, que expulsou o investimento privado do Brasil. No ano passado, as companhias internacionais investiram em petróleo e gás no mundo inteiro. Será um mercado só, eles, todo ano, é muito caro, o retorno é longo e incerto, cada furo é uma incerteza. No ano passado, as grandes companhias investiram 200 bilhões de dólares em petróleo e gás no mundo inteiro. 200 bilhões de dólares. Quanto vem para o Brasil desse investimento, senador Oeste Neves? Zero. Zero. Nenhum centavo. Nós não fazemos mais parte do mapa, da fronteira de expansão do setor de petróleo e gás, depois de ser a principal fronteira de expansão. O Brasil foi, durante um período, a principal era a bola da vez do setor de petróleo e gás. Nós poderíamos estar realmente na época, diziam que nós íamos ter doença holandesa, que nós íamos ficar afogados em dinheiro e que íamos ter, não sei se vocês prestaram atenção no que Wagner Freire disse. Os auditores dizem que tem 15 bilhões de barris. Chegaram a anunciar 200 bilhões de barris no pré-sal. Era isso que diziam que tinha no pré-sal. 200 bilhões. Se não tiver leilão todo ano, ninguém contrata equipe especializada para fazer exploração e produção de petróleo. Tem que ter leilão todo ano. É caríssimo. Hoje, a coisa mais parecida com procurar petróleo é tomografia computadorizada. Os mais velhos já devem ter feito. Eu até já fiz esse ano, no meu coração. É porque esse é um esforço tecnológico imenso. O conteúdo tecnológico de uma plataforma de petróleo é muitas vezes mais do que um satélite. Portanto, é uma atividade de altíssima tecnologia, complexa, e que a Petrobras já foi líder mundial. É ainda uma grande companhia. Eu não tenho dúvida que ela vai se recuperar, que ela vai voltar a valer o que valia e muito mais. Quando tiver, tendo que seguir uma orientação voltada para resultado, para os interesses do país e dos seus acionistas, e não para os interesses político-eleitorais de quem está no comando, canibalizando as relações com fornecedores, canibalizando relações comerciais que tinham que ser equilibradas, voltadas para resultado. O mercado precifica esse tipo de erro. Precifica e é por isso que ela se desvalorizou tanto, que chegou a valer mais de R$ 60,00 e na semana passada chegou a menos de R$ 15,00. Anunciaram um aumento de diesel e as ações melhoraram. Vão dizer, olha, sabe por quê? Porque a Petrobras vai anunciar um plano de negócios nas próximas semanas. Eu não sei exatamente quando. O mercado todo está esperando o plano de negócios da Petrobras. E eles deram esse aumento, houve esse aumento do preço de mercado. Isso vai justificar um outro plano de negócios inflado, mirabolante, que não será executado, para enganar mais uma vez o mercado. É isso que a gente está vendo todos os dias. E as relações comerciais entre empresas e fornecedores, existe um ambiente de temor. As pessoas têm medo de debater esse assunto, senador Sunebs. Têm medo de dizerem que está contra a Petrobras, que está contra o governo, que está querendo torcer para dar errado. Nós não estamos torcendo para dar errado, não. Nós estamos angustiados porque está dando errado. Nós estamos tristes porque está dando errado. E nós estamos cobrando a responsabilidade política por esse governo, que mudou o modelo que estava dando certo, que comprovadamente estava dando certo. Estava dando certo e eles mudaram. É o título do capítulo que eu assino no livro, que logo mais vamos lançar aqui no Salão Verde, e que eu convido a todos ao final desse seminário, às 17 horas, para o lançamento desse livro, que eu organizei junto com o economista, meu colega do BNDES, Fábio de Ambiade, e vários outros colaboradores, entre os quais Wagner Freire, Alfredo e tantos outros que participaram. É um livro, não é um livro de adjetivos, é um livro que mostra com fatos e evidências O sucesso da reforma feita no governo do presidente Fernando Henrique, em 95 e 97, amplamente debatido nesse Congresso Nacional, um consenso técnico, um raro consenso técnico. Inclusive, dirigentes ligados ao PT disseram depois do primeiro governo do Lula, se arrepender de terem feito oposição às reformas feitas em 95. E o erro, o erro imenso, o erro estratégico, o erro terrível, que foi a contra-reforma empreendida no final do segundo governo Lula, pelos quais o Brasil e a Petrobras estão pagando um preço, um preço muito grande. Tem solução, nós vamos salvar a Petrobras, mas primeiro, precisamos mudar a orientação de governo, precisamos ter um governo que tenha racionalidade econômica e compromisso com os resultados daquilo que faz e não se utilize de expedientes de curtíssimo prazo para o embate eleitoral, porque é isso que nós estamos vendo, que quebrou a Petrobras, que quebrou a Eletrobras, que trouxe de volta os apagões e que trouxe incerteza para a economia brasileira. Andamos para trás, presidente Sérgio Guerra, andamos para trás nesse setor que parecia tão sólido, que parecia ser a âncora que nós precisávamos para dar o salto que precisamos para enfrentar os problemas que o nosso país ainda tem. Mas eu quero agradecer ao presidente Sérgio Guerra, ao presidente do ITV Tasso Gerençati, ao meu companheiro João Almeida, todos os amigos que nos ajudaram a montar aqui esse seminário, a Mara, toda a equipe do ITV, Sérgio Silva, secretário executivo aí do nosso partido, e a cada um de vocês, a juventude, que fez uma bela manifestação aqui de proposta para mostrar e para cobrar a responsabilidade do governo e a responsabilidade política do PT pelo maior erro de estratégia econômica que esse país já viu. Muito obrigado.